Vamos ver de onde é que é esse cara aí, Colômbia bicho, cara da Colômbia rodando aqui em Balneário Camboriú, velho, que animal, olha só, 850 da Colômbia rodando aqui em Balneário, irado, velho, irado, nunca tinha visto isso, a placa até combinou com a moto 40 anos, sensacional, velho, sensacional. E aí, rapaziada, mais vídeozão começando aqui no canal da Soul Riders, mais uma vez com a nossa Tiger 800, eita, mais uma vez com a nossa Tiger 800 XRX, e hoje o bate-papo vai ser sobre motores, rapaziada, sobre a mecânica da Tiger 800 em relação à mecânica da Tiger 900. Eu fiz um vídeozinho levando essa moto aqui para lavar, e a gente abordou algumas coisas em relação ao motor dessa moto, algumas similaridades, algumas semelhanças e algumas diferenças do motor dessa moto para a Tiger 900, e surgiu bastante comentários, e uma coisa que eu percebi foi alguns proprietários de Tiger 800, falando que acham também mais interessante a mecânica de 800 do que as novas 900 cilindradas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, o porquê que eu acho o motor da Tiger 800 mais bem acertado que o motor das novas Tiger 900. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Riders, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, se ainda demora, bora para o vídeo. E se você é um proprietário de Tiger 900 que teve a versão de 800 cilindradas, joga nos comentários a opinião de vocês. Se vocês também concordam comigo, acham que realmente a 900 cilindradas foi uma baita evolução, a tocada é bem mais interessante que essa moto aqui. Joga e vamos saber aí a opinião da galera, porque tudo que a gente fala aqui, né rapaziada, não é verdade absoluta. Porque o que a gente aborda nesse tipo de vídeo jamais será uma verdade absoluta e sim uma opinião nossa em relação às motos no qual já fomos proprietários. Eu reparei um comentário de uma pessoa que falou, ah se a 900 tem mais torque, se a 900 tem menos peso, ela é melhor. Cara, e não é bem assim que funciona, né? O mercado de motos não é sempre baseado somente em números de ficha técnica, ele é baseado em percepções, ele é baseado em experiências, ele é baseado na tocada da moto, na percepção que o piloto tem em relação a determinado modelo de moto. Por isso que quando a gente fala sobre uma moto, a gente fala que não é uma verdade, por quê? Porque a gente tem uma percepção, outra pessoa vai ter outra, né? Então nada mais nada menos que é o que a gente sente pilotando as duas motos. Isso vai além da ficha técnica, né? Eu acho que o número de ficha técnica sim é legal pra gente ter uma base, mas ele não reflete 100% o uso da motocicleta. A gente precisa sentir a moto e não só se basear em números de ficha técnica. E quando a gente fala da Tiger 900 pra 800, ela teve realmente uma mudança grande, mudou muita coisa em relação às duas motos, não é só um aumento de cilindrada, mudou o virabrequim da moto, mudou a ordem de ignição dos cilindros, mudou peso, mudou a estrutura geral. Então a Triumph, ela trouxe realmente uma moto, eu acredito até que a gente possa dizer uma nova geração. A Tiger 800 é uma moto que ela lançou aqui no Brasil no ano de 2015, se eu não me engano tem 14, 15, eu não sei se tem 14, 14, mas se eu não me engano os modelos eram sempre 2015, mas ela já era fabricação 14, ela ganhou essa nova geração no ano de 2020. E é muito engraçado isso, porque no ano de 2020 a gente encontra 800, igual essa daqui, essa daqui é modelo 20, e já encontra também a Tiger 900 modelo 20. Então durante alguns meses elas caminharam juntas, poderiam ser adquiridos tanto modelo 800 quanto 900 do mesmo tipo de ano. O foco do nosso vídeo vai ser mecânica, vai ser o uso da moto, mas além do motor também mudaram algumas tecnologias. A 900 veio com algo a mais em relação às 800 cilindradas, novo motor, novo chassi, novos acessórios e tudo mais, geração de moto nova. Só que uma coisa que eu acho que faltou é aquele cuidado da Triumph em trazer algo realmente que tu não sentisse saudade da 800. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar, ou seja, eu sinto saudade, quando a gente pilota a Tiger 900, a gente sente saudade de algumas características que existiam na 800 e que não estão presentes na 900 cilindrada. Quando a Triumph mudou, ali a vira brequim da moto, ordem de ignição dos cilindros, devido a essa mudança tu tem um ganho, tu tem um ponto positivo e tu tem um ponto negativo. O ponto positivo é que os números de torque e potência chegam em uma rotação mais baixa, ou seja, se aproxima até do que é uma moto de dois cilindros. Então temos torque e potência chegando em uma rotação mais baixa que vai ser 800 cilindradas. Em contrapartida, a moto traz mais vibração e ela perde um pouco do desempenho em alta. Então é muito nítido, foi uma das coisas que eu estranhei quando a gente comprou a 900, no primeiro rolé que eu dei com a 900, foi coisa pouca, eu andei 20km com a moto. Eu já notei que ela vibrava mais que a 800, que a 800 a gente não sentia vibrações e na 900 a gente passou a sentir a vibração. Então a gente tinha uma arrancada mais explosiva, em média, em baixa e média, a gente tinha uma moto mais esperta, uma saída mais forte. Só que ela vibrava, quando tu andava principalmente a 110, 120, que é uma velocidade bacana de cruzeiro, tu sentia constante vibração no punho da moto. E eu até fiz uma pesquisa e realmente é uma coisa que os proprietários relatavam. Que era uma coisa que quem saiu da 800 e foi para uma 900 acabou sentindo essa vibração incômoda. Então, no meu ponto de vista, eu preferia ter ficado com o virabrequim convencional, com a ordem de ignição tradicional, 1, 2, 3, ao invés de 1, 3, 2, para não ter a vibração. Porque esse tipo de moto aqui, o grande lance dela é tu usar para viagem, né? Muito pouca gente que acaba usando ela no dia a dia, digamos assim, todos os dias tem, tem essa parcela, mas grande parte da parcela dos proprietários acaba usando a moto para viajar. E uma moto que viaja com vibração, eu não acho tão interessante. Inclusive, se a gente pegar uma BMW 850, 850 Adventure ou até 750, que possui dois cilindros, elas não tendem a vibrar igual a Tiger 900 vibra. O que é muito estranho isso, porque na teoria, né, era para os dois cilindros vibrar mais. Mas não é o que acontece, a gente sente mais vibração no Crossplane, né? Ou seja, no T-Plane, que a Tiger chama, né, que a Triumph chama, nas Tiger 900. Então é uma coisa que realmente senti saudade. Essa moto aqui, ela é evidente que de arrancada e de retomada, ela não vai ter o mesmo desempenho da Tiger 900. Só que ela não deixa nada a desejar. É uma moto que se tu saber tocar, se tu saber subir o giro da moto, ela é tão boa quanto a 900 e não vibra. E não vibra. Olha o Troncentro, eu estou andando aqui, eu não estou sentindo vibração no guidão, eu não estou sentindo vibração na pedaleira. É uma moto que ela está, tipo, confortável de rodar. Eu não sinto sensações incômodas para rodar com essa moto e foi uma das coisas que eu estranhei na Tiger 900. E outra coisa, rapaziada, essa moto, ela possui 95 cavalos de potência. Óbvio que é numa rotação um pouquinho acima da 900. A Tiger 900 também possui 95 cavalos. Então ela não teve salto em potência. É uma moto que ela chegou em nova geração, só que ela não tem um upgrade de potência. Ela tem a mesma potência. Em relação a cilindrada, são 88 cilindradas a mais. Então, enquanto que a gente tinha uma Tiger 800 com 800 centímetros cúbicos, a 900 traz 888. Então ela não teve aquele ganho tão grande em relação a cilindradas e não teve aquele ganho tão grande em relação a torque. Não chega a um quilograma força média de torque. Então eu acho que para uma moto que chegou em nova geração, eu achei que as mudanças assim foram poucas. A gente observa que as mudanças da linha 1200 foram grandes. A 1200 realmente teve uma mudança muito grande, tanto que a moto perdeu quase 30 quilos. E se a gente pegar, por exemplo, vamos botar assim. Uma versão dessa aqui, XRX. E pegar uma versão GT Pro, XRX não, XRT, que seria já a versão com farol de LED, com farol de neblina, que se aproxima mais do que é hoje uma Tiger 900 GT Pro. São cerca de 4 quilos só a diferença. Então ela não teve um, por exemplo, ah não, ela manteve a mesma potência, só que ela perdeu peso pra caramba. O peso da moto potável, 15 quilos mais leve, tá? 20 quilos mais leve. Na 1200 foi, né? Foi uma mudança grande, assim, em relação ao peso. Então a moto tem um comportamento completamente diferente. Mas não, a gente não teve essa diferença tão grande. Então eu acho assim que para uma moto de nova geração, eu acho que ela acabou mudando pouco. Claro que em termos de design, em termos de acessórios, não tem o que falar. A 9 é a nova. A 900 é a 900. É uma moto mais moderna, é uma moto mais caprichada. É uma moto que já tem um painel mais interessante que essa aqui, apesar dessa ser TFT de último ano. As novas já tem um TFT maior, com uma visibilidade melhor, com layout melhor. Então é mais completa. É uma moto superior, é uma moto de nova geração. Só que ela tem essas pequenas características. Continuo achando que a 800 é uma moto que vale muito a pena. Mesmo nos dias de hoje, mesmo a gente já tendo uma Tiger 900 de nova geração. Mesmo a Tiger 900 já mudando lá na Europa, que não temos previsão de vir para o Brasil. Na Europa mudou, na Europa ganhou potência. Então na Europa, além de design já diferente, ela também teve um ganho de potência. Ela já passa de 100 cavalos. Olha só a M3 linda. Eu estou pirando nesses carros assim de cor forte com roda clara. Fica maravilhoso. Então na Europa mudou. No Brasil a gente ainda não tem previsão dessas mudanças chegarem. Opa, só 64. Acho que ele levou uma mutinha, era 50. A 800 continua não deixando nada a desejar. A gente continua com uma moto moderna, a gente continua com uma moto completa, dependendo da versão, é claro. Então ainda é um excelente custo-benefício. Eu acho assim que tu mantém as características dos três cilindros. Tem uma moto forte, tem uma moto de 95 cavalos, tem uma moto completa. E que ainda tem essa característica de não vibrar igual as novas. Isso é bem interessante. E essa moto aqui, ela também não tem grandes problemas crônicos, tá rapaziada? Eu lembro que o pessoal comentou bastante ali das TAG 900 de ter algumas unidades ali que tiveram uma trinca de chassi. Eu não vou falar sobre isso porque não é um... Vamos botar assim, não é algo que eu estou muito familiarizado. Então se eu falar, pode ser que eu estou falando besteira. Mas na 800 tu não via isso. A 800 era realmente uma moto que estava livre, livre, livre de problemas crônicos. Olha só. Eu piro nessas Lamborghini, cara. Isso é uma coisa descomunal. Olha a altura do carro. Parece assim um carro de filme. Ela não parece nem um carro de rua. É uma coisa assim absurda. A Ferrari é massa, mas uma Lamborghini dessa, cara, V12, aspirada, é uma coisa impressionante. Só vendo ela pessoalmente mesmo. Aqui é os Porsche. Porsche tem a Dacus Pé aqui, mais ali. Ó, mais um, rapaziada. Mais uma M3, ó. Cor forte e roda clara. Não tem configuração e combinação mais bonita de cores. É simplesmente incrível. Então assim, rapaziada, eu não estou dizendo para vocês, ah não, a Tiger 900 decaiu. Projeto da 800 era melhor. Não é isso. Eu não estou falando isso. Que fique bem claro. A nova geração é a nova geração. A moto mais moderna é a moto mais moderna. Beleza. Só que tem características das 800 que eu gostava mais do que das 900. Esse é o ponto e esse é o fato. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior. E sim que tem algumas características aqui que eu achava mais legal do que nas 900. Fora que essa moto aqui, quando a gente bota para rodar e quando a gente quer extrair uma performance, ela não deixa nada a desejar em relação a 900. Nada. Ela só vai ter uma saída talvez um pouco mais mansa. Só que isso também vai do piloto, vai da prática do piloto. Se tu quiser sair forte com uma 900, pode ser que tu não vai conseguir, que a moto já vai acionar a controle de tração. Se tu desligar, ela já vai sair levantando a dianteira. Essa aqui tem um pouco menos, é um pouco mais, digamos, perdão. Essa tem um pouco mais de dificuldade em levantar a dianteira numa arrancada. Ela tem uma arrancada um pouco mais progressiva, uma arrancada um pouco mais mansa. A 900 não. Tem uma arrancada muito mais brutal, muito mais forte. Só que quando a gente sobe e gira e quando a gente extrai em alta, elas ficam basicamente a mesma coisa. Não muda praticamente nada e eu arrisco dizer que a 800 ainda tem um desempenho mais interessante por conta da ordem de explosão dos cilindros. Ela é uma moto que parece que para chegar nos 200 km por hora, ela chega mais fácil e ela tem mais estabilidade. A 900 parece que é um pouco mais solta a dianteira. Parece que ela não é tão firme igual as versões de 800 cilindradas. Que é uma coisa que eu até acho que a Triumph pecou, que é em não colocar o amortecedor de direção de fábrica, igual a BMW traz na GS. A GS, todas elas já vêm com amortecedor de direção. A Triumph não. E a Triumph é uma moto que ela tem o costume, ela tem a mania de chimar com facilidade. E o amortecedor de direção ajudaria nisso. Eu não estou falando que você vai andar a 100, 120 e ela vai chimar. Não é isso. Mas em alta, e essas motos são gostosas de andar em alta, tanto essa quanto a 900, elas empolgam para acelerar, principalmente pelo motor de 3 cilindros, acaba ficando meio perigoso. Porque é uma moto assim que ela é alta, ela é uma moto trail, só que em alta ela não se comporta como trail. Então tem que ficar ligado, porque em uma dessas pode levar algum susto e pode acabar caindo com a moto. E isso, né, tem diversos vídeos aí no YouTube mostrando isso. Então tem que ficar ligado. Fora que essa moto aqui, ela passa, lá vem outra Lamborghini. Mas aquela lá está na rua. Não falo para vocês, olha ali que coisa insana. Olha ali. SVJ, eu acho. Verdona. Absurdo. Não parece, cara, parece um carro de filme, velho. Não parece uma coisa assim para andar na rua. Surreal. Outra aventador. Então cuida, rapaziada. O motor 3 cilindros da Triumph, realmente, eu acho que foi um grande acerto da indústria de motos, botar um motor de 3 cilindros numa trail. Isso não resta a menor dúvida. Foi um baita de um acerto. É um motor muito gostoso. A tocada dele é animal. Só que ela engana, tá? Ela engana porque ela não tem comportamento de trail quando está em alta. Então tem que ficar ligado para te acabar não pegando confiança demais e acabar sofrendo algum acidente. Isso não vale só para 900, tá? Isso é para 800 também. Tanto 800 quanto 900, elas são brabas, cara. Em alta, elas são bem legais. Então tem que ficar ligado. Agora assim, por exemplo, quando eu estou de giro baixo para médio, essa aqui não tem a explosão da 900. Não tem. Por isso que o pessoal fala que o motor da 900 é realmente mais trail. E esse é mais esportivo. Esse ele precisa de mais giro. Não que ele não empurra. Ele empurra. Por exemplo, a 4.000 RPM. Se eu passar aqui, estou a 3.500 RPM. Dou mão, ela empurra. Ela ganha velocidade com facilidade. Mas a 900 empurra mais. A 900 parece que ela tem um desempenho mais forte, assim, de baixa para média. Agora essa daqui subiu o giro, meu amigo. Estou segura que o trem é bruto. Cara, o que é isso aí, velho? É uma GS, mas de onde é que é essa placa, cara? Placa amarela. Vamos ver de onde é que é esse cara aí. Colômbia, bicho. Cara da Colômbia rodando aqui em Balneário Camboriú, velho. Que animal. Olha só. 850 da Colômbia rodando aqui em Balneário. Irado, velho. Irado. Nunca tinha visto isso. A placa até combinou com a moto 40 anos. Sensacional, velho. Sensacional. Moral da história, rapaziada, para a gente encerrar o nosso vídeo. O fato é que ah, não vou comprar uma 900. Estou vendo uma 800. Cara, tu vai estar muito bem embarcado. Ela não vai deixar nada a desejar em relação a 900. Nada. Tu vai estar com uma baita de uma moto, com uma moto moderna, com uma moto com custo excelente. Excelente. Vai continuar tendo modernidade. Vai continuar tendo um bom motor. Não vai ter problemas crônicos. E vai continuar te empolgando e te levando para qualquer canto a preço de V650 e preço de CB500X9. Essa é a moral da história. Agora, não. Quero uma moto mais nova. Quero um projeto mais moderno. Vou levar em consideração que sim. Vou ter uma moto que vai vibrar um pouco mais e tudo mais. E vou partir para 900. É isso. Vai pagar um pouco mais caro e vai pegar 900. Então, tem motos para todo tipo de gosto. Só que essa moto aqui, apesar de já ter saído de linha, continua sendo uma excelente opção. O que é isso? Ford Mustang. Mustangão. Que doido esse Mustang, cara. É diferente ele. Frente bem diferente. Mas eu acho que isso aí não é V8, cara. Não tem ronco de V8. Diferente. É placa preta, tudo. É, eu acho que é um projeto aí que a Triumph, apesar de ter tirado de linha, ainda continua vendendo muito. É uma moto muito bem acertada. Mesmo, né? Depois de ter saído de linha faz quatro anos, continua sendo uma moto muito bem acertada. Eu sugiro vocês a pilotarem. Pilota as duas, sente as duas. Não compra no escuro. Não compra a moto pela fisiotédica e não compra a moto no escuro. Ela tenta andar para sentir a moto. Eu acho que isso é a coisa mais importante quando você vai comprar uma motocicleta. Motocicleta, carro. A moto, como é mais lazer, eu acho até mais importante que o carro. Porque é uma coisa que você tem que ter aquela paixão. Ela tem que encaixar, né? É para ti. Então, testa. Não compra no escuro. Não compra. Essa é a dica que a gente dá para vocês. Dependente da moto. Isso a gente está falando hoje de Tiger. Mas, independente da moto que for, não compra no escuro. E não compra por ficha técnica. E não compra por ficha técnica. Isso eu acho que é o mais importante. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Mais um bate-papo aí sobre o mundo das motos. E dúvidas e sugestões, é só jogar nos comentários. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.